Lua, lindiceira, mulher, com a larinha que te ama Tá sofrendo, vem a morrer, com o barco de quem te ama Tá comendo, tá correndo, com o barco de quem te ama Água de mar, brisar viveira, por onde anda aquela moça feixeira Água de mar, brisar viveira, por onde anda aquela moça feixeira Será que mora naquela mesma rua, que luz de tua casa pode já voltar Onde andará aquela mona linda, que vida a moça que te ensina a namorar Onde andará teu amor, que que será teu coração Onde andará aquela velha e barra, bonita, bela, fara, minha vida e a paixão Onde andará aquela velha e barra, bonita, bela, fara, minha vida e a paixão Meu coração não te mais forte no céu, quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Meu coração não te mais forte no céu, quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Quando eu te vejo na escolha de você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Paralhinha Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom só falta você Aqui tá bom só falta você Você, você, o bem que eu te queria Aqui tá bom só falta você Aqui tá bom só falta você Aqui tá bom só falta você Você, você, o bem que eu te queria Fique à vontade de abraçar a noite inteira, até roubar tudo de beira, que roubirá, que roubirá. Acerta a pontinha, do lado a comar de conhecer, um do outro lado e esquerdo do meio, e escanteio, e escanteio. Fique à vontade de abraçar a noite inteira, até roubar tudo de beira, que roubar tudo de beira, que roubar tudo de beira, que roubar tudo de beira. Fique à vontade de abraçar a noite inteira, até roubar tudo de beira, que roubar tudo de beira, que roubar tudo de beira. Fique à vontade de abraçar a noite inteira, até roubar tudo de beira, que 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 roubar Não, não! Não, não é meu ou não É o meu peito, que não toca ver a tentação Se todo silêncio se anima e pula o mesmo tempo O mesmo pena do mundo, o mesmo pena do mundo E tem o tempo aqui, todo mundo, o mundo que se quer O meu filho, o meu gira no rato, o mesmo pena do mundo Se todo silêncio se anima, o mesmo pena do mundo E o outro canto do mundo, o que parece com ele E caminha lentamente, como todo mundo, lentamente Os dias do rato, e só se mete bem Se tudo quer ver o pulsa, tudo quer ver o peixe e tu Seja ele alto ou baixo, ou de um bonito feio Quem olha o pão e a açúcar, volta o amor e o vento Quem tá comendo, não quebra o mundo no meio Se tudo quer ver o pulsa, tudo quer ver o peixe e tu Se tudo quer ver o peixe e tu, seja ele alto ou baixo, ou de um bonito feio Quem olha o pão e o vento, quem tá comendo, não quebra o mundo no meio Não quebra, não quebra, não quebra, não quebra não Não quebra, não quebra, não quebra não Se tudo quer ver o peixe e tu, seja ele alto ou baixo, ou de um bonito feio Se tudo quer ver o peixe e tu, seja ele alto ou baixo, ou de um bonito feio Se tudo quer ver o peixe e tu, seja ele alto ou baixo, ou de um bonito feio Sei que será gostoso Sei que será gostoso Sei que será gostoso Se você encontrar em mim Ou também nosso namoro Só é gostoso se nasce do que? Porque você é o povo Eu sou ele do que? Porque você é o povo Eu sou ele do que? Porque eu sou ele da bomba Não sei quem vai ser assim Se não quer ver o escovo da bomba Não me naught Generio foi voe em mim Se não quer ver o escovo da bomba Porque eu sou ele da bomba É você quem vai ser assim Se não quer ver o escovo da bomba Não me naught Eu nem grootę foi voe em mim Não me简 kaz cargo fogo Porque o fogo deruta vi Meu amor vem até o fogo Se você encostar em mim, porque você é o fome, eu sou ex-tubi Porque você é o fome, eu sou ex-tubi Seu morata de tardinho, nega, todo dia com o velho a você Se a samba é cheia, nega, pra levar em você Se é o dinone, meu amigo, a paninha vamos aí me chuper Fome-se o dinone do lado de cal, te tirar me dá pra viver Como cheiro moria, a boca fica bom, por baixo ia, nunca não ia, só O cantando o meslão, que toa no cinema, toda o via só Se foi almojé, a minha meia noite meia, meia, caro a lua, não vai mais sol Se eu morar aqui pertinho dele, todo dia eu me adoro ver Se eu morar aqui pertinho dele, todo dia eu me adoro ver Para primo! Fala nozinho, meu primo, eu estou na live Nozeira Caliçudão está aí Ô primo, vamos mandar aquele récord, tem que você se amarra Beleza? Saudade de você, primo Especialmente para o meu primo, meu amigo, meu amigo, meu amigo Para você Man to man, is so unjust Children, you don't know who this person Your own enemy, will be your best friend Ain't no best friend, the worst enemy Some can't drink with you, some can't drink with you They've been high, they're so super good now To survive you Oh, dear friend, know you're serious So only here Here we are Oh, dear cat's feet Left and weary Oh, dear cat's feet Left and weary They talk to talk They have heard the clock They have heard the clock Say glo-bloom-bloom Loo-bloom-bloom Cluck-cluck-cluck Cluck-cluck-cluck, yeah Son, they hate you Prepare to love you now Stand behind it Try to leave it in truth But who's our last No more corn Send God To pass the worst He's my place in paradise He's my place in paradise And we're very high We'll come up and take a bite We'll come up and take a bite Take a bite And they're the night To turn to day now A lot of people Who are the way Who they have to feed Left and weary Who they have to feed Left and weary In the stomp To works That way The wind A lot of people You 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 A lot Eight Of lassen You A lot Of Ooooooo, ooooooo, ooooooo Ooooooo, ooooooo, ooooooo Feed it if they won't rock Until you find time to rattle But make it that won't start The generation got so filled in from me As if it will be with me Play the rhythm Fight today and this is them Away, away, yeah I ain't no job, never let us down Fully wise from a wise from a long I ain't no job, never let us down I know I know I know I know I know I know You made your foot so hard Every day You gotta keep the spicy Fight it so hard Every day You keep the wrong time For a hundred Desireation Lamentations Oh-oh-oh-oh-oh I can't deny that we Even if I think if I work You gotta keep it out of me You keep the sweet You keep the sweet You gotta keep it out of me You keep the sweet You gotta keep the sweet You gotta keep it out of me Foi um delírio que rosou, agora eu sei Uma onda que passou, eu não confio, a boca Não sou doírio, orgulho e desculpe, e que amor não tem nenhum filho Uma cura, paixão, um verdadeiro e um medo e uma desviourada Eu quis dizer, quis, 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 por botar pra fora Mas na hora eu me falei, tudo que posso dizer Vou lhe falar Tudo que agora eu sei E vou me explicar Você ainda vai saber E vai crescer Quando o seu tempo chegar Foi um delírio que rolou pra Ricardo Agora eu sei Uma onda que passou E eu não tropei Você ainda vai saber E vai crescer Quando o seu tempo chegar Pra você, primo Galera, estamos chegando ao finalzinho Foi um prazer em vez de tocar pra vocês Hasta la vista Está chegando ao finalzinho aí Fala da hora Olha, meu grande amigo Que manda a hora Melhor que a Ressão da Bahia Vou terminar diferente hoje Vou terminar com Rastapé Será que vai? Vai Vou começar com Rastapé Quantos daqui e outros olhos eram de pé Quantos elementos amavam aquela mulher Quantos homens eram invernos e outros eram Quantos homens caem no centro, o sol não caem na mão E viram de cabeça, apontaram de fora A folha do nome do amigo, o dedo da corretão Bebendo o teu companheiro, o dedo da cama, o cantador E o dedo da cama, o dedo da cama, o dedo da cama E o dedo da cama, o dedo da cama E o dedo da cama, o dedo da cama, o dedo da cama E o olho do dedo da que ia na folha do coro E o dedo da cama, o dedo da cama, o dedo da cama E o dedo da cama, o dedo da cama, o dedo da cama E o dedo da cama, o dedo da cama, o dedo da cama E o dedo da cama, o dedo da cama, o dedo da cama E o dedo da cama, o dedo da cama, o dedo da cama E o dedo da cama, o dedo da cama, o dedo da cama, o dedo da cama E o dedo da cama, o dedo da cama, o dedo da cama, o dedo da cama Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Belão, Belão, Belão Meu grande e ele cantava Meu grande e ele cantava Meu grande e ele cantava A nova cristal em São Francisco A nova tatar, uma léia de Pongo Sul A última vez, o avião do nosso Fulho Vamos beijar um minho de mangacar E volta, passa, não atendei teu grandieiro Vamos chegar, vai gostar, vai ter churro Vamos no Brasil, de jacos, no bandeiro A cura é leica, de coisinha, caraca Com o velô, 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 com o globo e ao fundo Meu grandieiro encantado Meu grandieiro encantado Meu grandieiro, vai na média, pode pra subir O velô, velô, velô Quando o primeiro chegar, a luta não mata a gente A chama continua no ar E tudo vai deixar a gente, a gente ri, a gente chora Ai, 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 a gente chora Às vezes a noite pareceu o dia, mas vai A luta vai acordar chorando, pra fazer o que acontecer Verdade e mentira, mas vai nunca meditar o mundo E depois, depois do amor Ninguém verá o sonho, isso que é Só você, meu amor, ninguém verá o sonho, isso que é O sonho do pão da tua larga, o pão do sol nascente Eu vou me procurar na luta, mas a roupa diferente O seu amor me ilumina E vai dar um prazer tão decente Seu amor vai prover ter loucura E vai, 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 vai acordar chorando Pra fazer, pra acontecer Verdade de mentira Deixa eu dar uma coisa com que ele acreditar mais tudo E o tempo, depois do amor Onde serve? Estou encerrando agora Está terceira hora Domingo que vem, começa comigo A grande musicista, a grande compositora, a grande violonista Essa é a saideira, você chegou no finalzinho Ela não quer falar que você faça o movimento, ok? Está marcado, o link vem Olha o fogo Olha o fogaréu Queimando a ponta Trapalhar com o meu chapéu Olha o fogo Olha o fogaréu Queimando a ponta Trapalhar com o meu chapéu Olha o fogaréu Queimando a ponta Trapalhar com o meu chapéu Olha o fogaréu Queimando a ponta Trapalhar com o meu chapéu Queimando a ponta Trapalhar com o meu chapéu Olha o fogaréu Olha o fogaréu Queimando a ponta Trapalhar com o meu chapéu Olha o fogaréu Olha o fogaréu Com o meu chapéu Olha o fogaréu Olha o fogaréu Obrigado a todos vocês Domingo que vem, dezenove horas Até quinta-feira E a mais de 21 no Facebook Domingo é tudo certo 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 É o destino da lenteira Quando eu vendo Senti o marco Queimando a ponta E a vida Acabou de um chapéu Esse tempo Sou louco com você E a vida Volta pra ter Essa cortera Da grande no morro Verso eles São loucas Eu vou de maçã Me vou e ir pro céu Oi, 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 oi، Agora vocês podem desovar Legando o fogo Imaginar a mão O que é que me deu Oi, 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 oi Volta pra ter A comida Em todo o meu chapéu Mata Você vai E na segunda Volta pra beber O rio de lá, de lá Bota pra viver O rio de lá, de lá Bota pra viver Aí, bota pra minha rua Bota pra viver O rio de lá, de lá O rio de lá, de lá Sou louco por vocês 2013 Bota pra viver A bota pra viver O rio de lá Bota pra viver Uma coisa que fiz O rio de lá O rio de lá Bota pra viver Bota pra viver O rio de lá Bota pra viver Música